Não! Eu não estou a tentar imitar a Dodie, ok? Isto ajuda para ver se o microfone está ligado à câmara, ok? Não me julguem! Olá! Bem-vindos a um sítio que vocês nunca viram, acho eu. Vocês são capazes de ter agora imensas perguntas. Uma delas é porque é que eu estou a usar pijama? Porque hoje é dia de carnaval. Ou é amanhã? Eu não sei. E por isso o meu disfarce é uma pessoa... Como é que se diz lazy em português? O meu disfarce é uma pessoa preguiçosa que não sai de casa e continua sempre de pijama. Estou mascarada de mim mesma. Acontece. E sim, eu também não me penteei. Ok, faz parte do personagem. Não reclamem comigo. Olha as minhas meias. Eu estou a fazer este vídeo para falar um pouco com vocês, visto que eu não ponho vídeos há algum tempo. Eu tento sempre pôr 4 vídeos por mês. E o ano passado só falhei em novembro. E este ano eu já falhei completamente. E pronto, isto é um vídeo meio a pedir desculpa. I don't know. Ao mesmo tempo vou estar a fazer o meu trabalho de desenho, que é pintar este ténis que eu fiz. Não sei se está para ver na câmera. Já houve uma vez que eu tentei fazer um vídeo ao mesmo tempo que estava a fazer o trabalho de desenho. Correu mal. Vou-vos contar uma história interessante sobre os meus pincéis. Eu tinha pincéis que comprei no Lidl. E aqueles pincéis eram horríveis. Horríveis mesmo. Isto não pinta. Eu tinha que pintar isto tudo vermelho. E o pincel não estava a ajudar nada mesmo. E a Beatriz ofereceu-se para comprar pincéis para mim. E como não me apetecia ir à casa dela ou sair de casa, ela veio-me nos trazer a casa. Eu sei, né? E é por isso que eu tenho pincéis decentes. Tudo graças à Bia. Porque o meu rabo preguiçoso não quis sair de casa para ir comprar pincéis. Oh well. Não é isso que importa. Hoje vou pintar o meu sapato. Primeiro tenho que pôr a tinta da China aqui dentro. Isto... Eu nunca consigo abrir isto. Por quê? Oh God. Oh! Consegui! 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 Eu nunca tenho paciência para esta coisa. Eu apenas faço assim e está bom. A razão para a qual eu não ando a publicar vídeos é basicamente porque eu não tenho ideias. Eu tenho um caderno cheinho de ideias SOS. É como eu chamo o caderno. Tenho aquelas ideias um bocado pô... Tenho que publicar qualquer coisa mas não tenho muito tempo por isso vou fazer isto que é rápido. Só que eu ando a pôr vídeos desse caderno desde que começou o ano. Eu tenho a sensação que vocês estão do género... Lembram-se quando a Ana punha vídeos de jeito? Que saudades. Não sei se vocês sentem assim ou não. Eu sinto. E eu quero voltar a fazê-lo. O problema é que... Ideias? Fugiram! Oh meu Deus! Já tenho a mão suja! E como estamos no carnaval eu estava a pensar em fazer um vídeo relacionado com o carnaval e eu gravei-o. As pessoas desejam um bom carnaval mais às outras? Eu não sei. E depois mandei-o para o lixo porque ele estava horrível. E eu não sei quando é que o meu cérebro vai decidir funcionar como funcionava antes. Por isso eu não sei quando é que o meu conteúdo vai voltar a ser decente. Desculpem... Por isso eu estou-me sempre a perguntar. Será que devia fazer um vídeo de jeito e depois não postar nada durante 3 meses? Ou faço 4 vídeos por mês? Assim meio... Oh não! Já estou a fazer porqueria! Aliás, eu já não fazia um destes vídeos, destes random, há imenso tempo. Deixa a ver, há quanto tempo é que foi? Há 5 meses! Ups! Eu não sei porque, mas nessa altura tanta coisa me estava a acontecer. Eu tinha pássaros a viver na minha garagem, eu tinha livros... Olhem falar em livros. Eu tenho que ler os Maias para português e é suposto eu acabar de lê-los daqui a uma semana e eu estou na terceira página. Yeah! Eu já fui ver um teatro sobre os Maias, abrameci no segundo minuto e só acordei quando estavam a bater as palmas. A Bia e a Marta gozam sempre com a maneira como eu pinto porque elas dizem que eu parece que estou a pintar como se fosse um lápis de cera. É só que, sei lá, nunca ninguém me ensinou como é que se agarra no pincel. Por isso, eu faço como me dá jeito. O que não resulta, mas pronto. Olá! Minha câmera parou, o cartão ficou cheio. Alala! Aquilo que acontece sempre quando eu estou a gravar. Entretanto, eu fui ver La La Land. Gastei todas as minhas energias a dançar as primeiras duas músicas. É o que acontece sempre. Mas, acabei o meu sapato! Yeah! Agora vou ter que pintar este baixo. E pintar os meus dois rados do computador daqui. Mas isso fica para depois. Tchau! Eu fingo sempre que ponho a mão, mas eu nunca ponho. Vocês estão a ser todos enganados. Eu já estou a ser todos enganados. Tchau!